Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida, claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo enfim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Te jaspe é o seu muro Além do rio azul E morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais E morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não 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 Haverá, mas noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Que essa esperança nunca morra dentro de nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte não mais existirá. Aleluia. Amém.